Mais um ponto de drogas que foi fechado aqui em Três Lagoas. Albert Silva, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Pois é, a polícia tá na rua, a polícia tá trabalhando, a polícia tá dando uma resposta imediata aí pra sociedade, né? Que precisa dessas respostas rápidas porque ultimamente a gente tem se deparado aí com situações aí bem complicadas, bem tristes aqui em Três Lagoas. Olha só, na tarde de ontem a polícia civil, através do terceiro distrito policial, sob comando aí do delegado doutor Fernando Casati, desencadeou aí uma operação, viu Ana? Uma operação onde apreendeu cerca de dois quilos de pasta base de cocaína, além de cinco quilos de maconha. Isso aconteceu no bairro Santa Rita, aqui em Três Lagoas. No local, a polícia encontrou também um aparelho de celular, cédulas em dinheiro, balança de precisão, faca e também um veículo Fiat Palio também foi preso, foi levado aí pra delegacia. No total, três pessoas foram presas em flagrante, ocorrência registrada no terceiro DP aqui em Três Lagoas, Ana Cristina, sob o comando do delegado Fernando Casati. Então, vamos passar aqui pra você. A polícia aí apreendeu aí cerca de dois quilos de pasta base, né? Cocaína, pasta base de cocaína, cinco quilos de maconha, né? Essa operação aconteceu no bairro Santa Rita, aqui em Três Lagoas, e a polícia mantendo a ordem.